A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quem tem autoridade? De onde vem a autoridade? No esporte, costumamos usar uma expressão, ganhar o jogo no grito. Quem fala mais alto, quem argumenta de forma mais convincente, aí esmaga todos os outros, todo mundo fica calado até certo ponto, depois estoura. É a história que se repete em todos os ambientes. Quando existe a repressão, as coisas acabam estourando e os prejuízos são imensos, são muito grandes na vida das pessoas. Quem tem autoridade? Uma criança tem autoridade? Tenho comentado com pais e mães que têm seus filhos bem pequenos e que dizem como a criancinha pequena, de peito ainda, já mostra a sua personalidade. Na boca das crianças, diz a Escritura, brota o louvor perfeito. São Bento dizia que era necessário ouvir os monges mais jovens, porque Deus muitas vezes inspira as palavras certas nesses monges mais jovens. As crianças têm autoridade? O pai e a mãe têm autoridade? Mas não a autoridade do grito, do barulho, da confusão. A autoridade do serviço, a autoridade da verdade. É esta autoridade que Jesus carrega, porque ele é filho de Deus. E com tal autoridade, ele impõe aos demônios que eles libertem as pessoas. Queremos pedir a Deus esta graça de ter uma autoridade que vem de dentro. Esta graça de reconhecer o valor, a importância das opiniões, das afirmações das outras pessoas. Aprender a escutar, descobrir essa autoridade que vem de dentro, do coração às vezes dos mais simples, dos mais pobres e dos mais jovens. É palavra de vida eterna.